Quer chegar por último? Leva a torta na cara! Já! Vou ganhar, vou ganhar! É fácil! Torta na cara! Posso? Vai! Olá meus artistas, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena! E eu sou a Suelen! Aqui do canal Fabriarte com Helena! Agora para o segundo, eu vou lhe dar explicada! Gente, aqui a gente vai ter que passar a balanetinha de um copo para o outro Sem deixar cair! Se cair, volta para o começo! 1, 2, 3 e já! Ah! Não pode segurar o outro copo, gente! Ah! Eu caí! Eu caí! Não! 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 Tem que ter outra sensação, gente! Tem que ter outra sensação, gente! Calma! 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 Ai, vou trocar não agora! Não, não! Eu já vou passar do quarto! Calma! 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 Gente, são desafios com balafim Como vai funcionar dessa vez? A gente vai ter que jogar o nosso balão Assim, ó E vamos ter que pegar a balafim E colocar no outro prato Tipo, se vocês colocam, ó E tem que pegar o balão, o balão não pode cair E não pode pegar uma mão cheia Tipo assim, ó, pegar assim E já passar pro lado Não, gente, tem que pegar uma de cada vez Quem determinar tem que apertar no bar E quem não conseguir Um, dois, três E já Dois, um Meu Deus Cadê o meu? Ai, meu Deus Eu saí Continua, continua Ai, eu tô ferrada Tá, não vai, não vai Não vai, não vai Eu fiquei com a mão cheia Vamos lá 3, 2, 1 E... Ai, ai, perdi mais uma vez Então, gente, vamos para a... Quarta, amor, dadá De desafio de balafim A gente vai ter que pegar esses ovinhos Que é chiclete, no caso Colocar aqui dentro E acertar Nesse copo Tá vendo a habilidade dela? Não sei Quem acertar mais, ganha Bora 1, 2, 3 E... Balen! Se ninguém acertar Vou ter duas pontadas na cara Ui... 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 Eu venci duas aqui dentro da cozinha E a Aena venceu? Duas fora Lá fora E a próxima rodada vai ser lá fora Vai ser a rodada de desempate Mas antes disso, alguém tem o quê? Levar a tortada Uma tortinha, né, cara? Começando de baixo E como? Tortinha 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 Como é que ela ficou de barbinha? Parecendo com a banho é A banho é Não é o que vem Corre lá pro banheiro, então Gente, bora pro quinto desafio Vamos ter que passar as balas finas de um prato pro outro com a ajuda De um rachim Quem terminar, aperta ali 1, 2, 3 e valendo Cada um usa do jeito que sabe Eu acho que a bolinha vai ser mais complicado Porque ela é sua regra Ih, tá fácil pra mim A Aena Jó fica nervosa Vamos pegar os grandes agora Ih, tá colado Agora que eu tô com meus beijinhos Tá fácil Agora eu vou rolar Ih, esse aqui ferrou, hein Consegui Não, mãe, não vale Não vale Ai, ai, a porta ótima Ah, não vale Tá escorregando Tá escorregando Gente, conseguiu Quem será que conseguiu primeiro? Vou ter que ver a câmera Acho que foi na mesma hora Será? Então, gente Foi feita ali a auditoria no vídeo, né E como a Helena usou as mãos Ela ficou nervosa Ah, então ela foi realmente desclassificada E quem ganhou foi Eu E agora? 3 a 2 Como vai ser essa torta? 1 No sovaco? Não, mãe 2 No cabelo? Vamos lá 1, 2, 3 e... Você sim é primeiro Ah, que linda Olha lá Gente, se vocês gostaram desse vídeo Vão aqui na descrição Desse vídeo Que vai ter vários, vários, vários Outros vídeos Alguns, alguns vídeos Não sei se vai ficar Ela falou 4 vezes vídeos Gente, aqui na descrição desse vídeo Tem vários links De vídeos Que vocês Provavelmente vão gostar Vamos começar o vídeo Qual o desafio das? 100 camadas de bala firme Então vamos lá Será que vai ficar em peças 100 camadas? Nossa Será que a gente vai conseguir? Acho sim Esperar o caminho ao passar Vai lá, Helena Coloca a primeira A pedra fundamental E é pra colocar aqui Mas é pra comer Sine 1 Sine 2 3 Sine 4 Sine 2 Sine 1 Eu vou fazer uma musiquinha Pra vocês Vamos tirar essa aqui então Gente Gente Estou feliz Estou aqui com vocês Eu aqui Juntinha Com minha mãe E eu e eu Tá doida essa garota Gente, a gente já colocou incríveis Uma balinha 8 camadas Incríveis E nós temos que chegar a 100 camadas Escolhe um dos dois Vamos lá Quero esse Pegou quente Vamos esquentar então É Vamos colocar aqui no micro-ondas 30 segundos Pode Ligou Pronto, gente 30 segundos Ai, meu Deus Eu quero muito Gente, eu adoro Essas balas de tube Só que quente, né Quente não dá Olha como é que ficou Gente, se ficar bom Eu vou comer todos os dias Todos os dias não, né Todos os dias que tiver bala fina Em casa, né Que não é sempre Vai lá Qual a textura dela Vai Olha isso Hum, que delícia Não é tudo meu dente E o que que tu achou Dessa bala quente Hum, ó Não tem um gostão diferente Da bala Mas ela fica muito estranha Muito estranha A Helena A Helena comeu o quente E eu vou ter que comer A Fini Gelada Na verdade Ela vai estar o que? Congelada Será que eu vou conseguir comer? Vou lá pegar agora Olha isso, gente Tá congelada desde ontem Agora você é a vez da minha mamãe Comprar essa bala aqui Gente, engraçado Que Tá desde ontem no freezer E não ficou Congelada Será que não tem água? Será que não tem água Na composição dela? Ela só tá gelada Mas não tá congelada Desde ontem no freezer Ó Tá igual Hum Não ficou dura Hum Só geladinha Tá provado Então, gente Aqui tem 27 Balas Fini E daí, assim Elas não É claro, né A gente já imaginava Elas não ficam em pé A gente vai pegar Uma tábua maior E vai colocar Todas enfileiradas E depois a gente vai tentar Levantar a tábua Vou escolher esse de cima Ah, não Não Ô, mãe É impossível Já comi Quente de novo O que eu posso fazer? Gente Olha o que eu vou colocar Nada Mostra aí, guri Que ela vai colocar isso Chiclete de melancia Aí, vamos ver Será que ele vai ficar Todo derretido? Ou será que ele vai explodir Porque, gente Isso aqui é do loco Duro, bem duro E tem açúcar por dentro Gente, então Bora ver se Bora ver se ele vai cair Se ele vai explodir Ou só vai derretar Coloca lá E 10 segundos Não, 30 segundos 30 segundos E já Ai, gente Eu tô com muito medo Será que... Ah Já deu Que bom Tá inteiro, hein? Mas, gente, a gente deixou 30 segundos essa bala e essa bala parece que tá intacta. Mas ela tá quente, então bora provar. Não é bala, é chiclete? Chiclete. Ah, não, não, não. Olha isso, tá mole. Eu morei. Ficou mais gostosa ainda, quente ou não? Uhum, tá normal. Normal? Não esquentou muito? 30 segundos foi pouco, então se caiu outro chiclete, a gente tem que botar mais tempo. Então vamos lá, agora eu vou ter que comer congelado. Será que congelou? A minha mãe agora vai comer congelado, mas é nisso. Tá super duro, não dá nem pra apertar aqui. Tô fazendo toda a minha força. Não sei se eu vou... Meu Deus. Ou seja, eu vou conseguir morder nele, né? Vamos tentar. Não dá. Não tô conseguindo comer, tá congelado. Pelo menos essa deu certo. Ela é muito dura, gente. Tipo, normal assim, ela é dura. Mas assim, congelada, ela é muito dura ainda. Olha isso. Consegui partir? Muita cedinha. Tá bom. Só que no começo é difícil de comer congelada. Quantas Fini já tem, filha? Tem 42. E agora uma pergunta. Falta quantas? Pra chegar a 100? Falta. Tem 42. Falta 68. 68! Então vamos continuar. Agora a gente vai ter que pegar as bananinhas ou os marshmallows? Os marshmallows. E agora? Esse? Quebrou os vidros. Agora é o marshmallow da Fini. Tan, 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 tan. Nossa. Qual a consistência que ele tá? Tá duro, mas gente, ele tá meio duro. Tá mais duro do que o normal, mas não tá congelado, congeladão? Então tira um pedacinho. Tá aqui uma borrachinha. Tá uma borrachada. Ficou borrachudo? Não foi aprovado então esse marshmallow congelado? Não. Gente, já passou aqui os segundos. Olha isso. Meu Deus! Ele tem uma aumentada no tamanho, né, gente? Uma aumentada. Como assim? Parece um cocô. Vamos pegar um tamanho original. Pega ali. Ó, conforme ele tá esfriando, pegando o ar, ele já tá diminuindo, né? É, esse é o original. Olha só quanto aquece o tamanho. Gente, tá sempre a cor. Tá derretendo quase. Ai, gente, eu queria... Eu queria ter feito. Quente! Aqui, mãe, está seu prato. Tá meio borrachudo. Olha só, ficou lindo, hein, o prato. É! Tá colorido, né? Tá, meu Deus, gente. Parece um chiclete. Gente, eu acho que não vai ficar tão ruim, porque é tipo aqueles marshmallows na churrasqueira. Isso mesmo. Tá gostoso. Olha, acho que a gente tá com a câmera cabeção. A gente colocou aqui mais uns marshmallows e estamos com... 52! 52. Eu quero ver se essa torre vai ficar em pé depois, né? Acho que não. Vamos lá, gente. 54. Vamos lá. 55, 56. Acho que vou ter que ir lá no mercado comprar mais fino, hein? Acho que tem. É, sim! Sim, e é? Ah, eu não quero! Frio de novo pra você. Pegando aqui o ovinho de dinossauro. Meio de dinossauro! Do freezer. E a Helena tá cantando ali. Gente, ele é muito lindo, eu juro. Vai, aperta aí. Tá muito duro, cuidado, hein? Tá. A Helena conseguiu comer? Saiu do açúcar. O que que tu achou? Melhor normal ou congelado? Igual. Igual? E agora eu vou ter que comer derretido, né? Tcharam! A minha visão. Daí, vamos ver como é que tá o suporte. Olha pro suspense. Olha só, gente A textura tá bem quente Tá bem molingo Tá bem quente, né? Ela tá querendo tá queimando meu dedo Quebrou, eu vou comer Tá bom A mãe não gosta Prefiro normal Galera, aqui a gente já tá com 68 balas Fini E a gente vai ter que pegar outra tábua Pra fazer o restante Depois tem que juntar as duas e tentar levantar ainda Então, esse Então pega Quente O que será que vai ser? Qual será a Fini? Vamos ver Não sei Como será que ficou esse que a gente colocou agora? Foi a bananinha Vamos abrir Eu acho que ficou diferente, vamos ver Sumiu Eu não sei se ele não vai conseguir comer a bananinha Meu Deus Derreteu toda Gente, eu não consigo comer isso Não tem como Olha isso, gente Parece queijo É, tá parecendo queijo Vamos ver Tá muito quente Nossa, tá muito... Cuidado, né? Se for fazer em casa tem que ter supervisão Hum, tem um gosto da bananinha normal Normal? E a textura? É bom Parece chiclete Gente, tem uma casquinha Em cima Aqui, ó É uma casquinha É Ela vai grudar muito, gente Viu? Ai, gente Isso aqui que aconteceu Olha o que aconteceu com a Fini Ela foi pegada na geladeira Ela achando que estava dura Ela vai virar assim, ó Tá, eu esqueci Quebrou a Fini Mas vamos lá Ai, ai Ai, meu Deus Ela não tá muito dura, não Ó Dá pra apertar E Pra comer, então O fim dura Geladinha Gostadinha A gente contou aqui Mesmo que a gente não tenha enfeleirado ainda A gente contou que já tem 100 E agora a gente vai tentar deixar em pé Essas camadas Será que a gente vai conseguir? Acho que não Tá, eu começo, tá, filha? Tá Eu vou levantar essa que é mais pesada Eu quero levantar Gente, acho que eu não vou conseguir Tá pesado, hein? Vamos lá, gente É 100 camadas Ai, peraí Você empurrar um pouquinho pra lá? Vamos lá, vamos lá É o recorde 100 camadas Deixa eu grudar aqui e passar pra cá 100 camadas Ai, meu Deus Tá caindo 100 camadas de bala firme Conseguimos Abre a boca, Helena Nesse vídeo nós fizemos 5 desafios e experiências inéditas com Balas firme O que acontece se eu colocar bala firme na coca por 24 horas? Gente, eu tô sempre preparada com esse óculos, vai que tem alguma coisa que exploda Qual que é o primeiro desafio? O que é que nós vamos fazer? Tantantantã Nossa, gente, tá bem embalado O que acontece se eu colocar a coca-cola na coca por 24 horas? Já tô aqui preparada Já tô com a bala firme E com a coca-cola que tá aqui, ó Dá pra ver, gente Meu Deus Espirrou Por isso quando eu cortei óculos de dedo, gente Tem que encher a mãe Eu acho que é melhor tu colocar a bala firme primeiro Agora já vai, vai Coloca até um pedaço e depois que a coisa concorda Até aqui Isso E agora? Será que vai explodir? Tantantantã Não, gente Explodiu, mas vamos ver o que que acontece com ela Gente, eu vou colocar um pouquinho mais Qual vai ser o resultado em 24 horas? Gente, eu quero muito comer essa bala firme E tomar essa coca Pra ver qual o gosto que vai ficar Então, gente Agora vamos pro segundo desafio Vamos pegar um desafio com balas firme Aqui, esse papel, gente Tá meio aberto O que acontece se eu fritar a bala firme? Qual bala firme a gente vai fritar? Uma de cada? Sim, gente Eu quero muito ver o que que vai acontecer com a tuba O que que vai acontecer com a minha firme Gente, eu nunca vi Que pontua Na verdade Eu não sei o que Então bora pra cozinha Bora lá Gente, eu vou deixar a panela Só que Se vocês forem fazer esse desafio Também muito, 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 muito cuidado Porque vai mexer com fogo, né, gente? Eu vou fazer isso aqui Com a ajuda da minha mãe Então se eu conseguir alguma coisa Ela tá aqui, né? Então se vocês quiserem fazer Sempre que pedir autorização E o ideal Um adulto tá supervisionando vocês Exatamente Minha mãe tá aqui na câmera, né, gente? Vocês vão ter que prova Que ela tá aí segurando a câmera Então bora lá Gente, olha essa unhiquinha Essa unhiquinha deve ser de abóbora Quem gosta de abóbora? Eu não gosto De abóbora Não parece? É, pode ser laranja, né? O verga moto É, tipo, né? Eu fui bem na abóbora Pode colocar com cuidado Que eu já aqueci Coloca uma em cada Pra dar espaço pra todas elas Gente, eu tô bem cuidadosa, né? Eu jogo daqui Não, gente A princípio elas estão, né? Tem que esperar aquecer mais E vou comer Pra ver o resultado Será que ela vai estourar? Ou será que ela vai só derreter? E será que vai ser boa pra comer? Gente, eu quero muito provar Gente, eu acho que todos os três Que a gente fizer com o filho Eu quero provar Olha a minha unhiquinha, gente! A minha unhiquinha é a primeira A começar a derreter Meu Deus, gente, olha isso A bananinha e a tube A princípio é que tá mais No mal Quase onde é, gente? A bananinha Ó, como a minha unhiquinha Já derreteu quase completa, hein? A bananinha tá começando a derreter E a Finitube nem sequer dá, né, gente? A Finitube nem o sinal de alteração, né? Vou pegar uma colher aqui Meu Deus Não, mãe, deixa eu não me dar Meu Deus, tá muito grudento É, não tá criando casquinha Gente, olha isso Gente, é muito legal essa experiência Queimando! Essa aqui tá queimando Ai, meu Deus Gente, meu Deus Que desespero Será que vai dar certo isso aqui? Gente, ela tá, tipo, toda grudenta Toda? Toda E ela tá com uma cor bem feia Misturou as cores, né? Olha o que sobrou da barra Fini Minhoca Tipo, nada A Finitube tá começando a... Tá começando a derreter Dá pra ver ali, gente Por dentro E a bananinha? Ai, tá ali, ó É, do dia ali Tá começando a escorrer o recheio É, gente Olha o recheio que tá escorrendo Ai, meu Deus Eu tô queimando Olha ali a tube Será que eu viro? Ai, tá Tá meimando Queimou tudo Vamos virar ela Que parece que a gente tá fitando um ovo E a bananinha? Meu Deus, gente Todas estão queimadas Ó, a bananinha criou meio uma crostinha Ai, gente Estou em funinha Gente, olha a feita Ela tá respirando Tá explodindo? Deixa eu sair daqui Gente, olha Ela tá estourando Gente, olha o finito Essa aqui é só muito estranha Olha só a bananinha Gente, a bananinha Achei que ela tinha que tirar a inteira Gente, a bananinha ficou igual uma bananinha mesmo Daí tira Ficou Gente, olha isso Ela já tá fritando Meu Deus, mãe Ficou com casquinha, tube Ficou, né? Gente, olha isso A bananinha da minha mãe já era Porque tá tudo queimado, né, mãe? Meu Deus Que a minha mãe conseguiu lavar essa bananinha Já vou botar de molho agora É, gente Já coloca Porque senão já era E agora? Tu vai ter coragem de comer Essas balas finis? Ovo Ai, eu procuro muito pra mar Eu acho, gente Que eu vou comer essas duas primeiras Virou um puxa-puxa Gente, vou provar Se tem que ter pilhada Depois eu vou provar isso Não é de abóbora É de laranja Laranja Mas é ruim Só que eu fico ruim É que grudamos Gruda do dente? Uhum Gente, agora vamos pegar a bananinha Já tem uma água aqui, gente Pra que ela seja muito grudente, né? Já tem Gente Parece que tá muito bom Urmoço de queimado Bom Das duas Tu gostou mais de qual? O bananinha Olha o que a gente vai provar agora Provar esse Ah 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 Por que eu vou te mastigar? Ficou uma bala bem dura Uhum Isso, amor É o mesmo gosto Ficou igual? Gente, a balapinha Estube Ela não tem como Você pode fritar Pode jogar no lixo Pra ficar com o mesmo gosto Bora lá O que que vai acontecer? Hum O que será que tem aí? Meu Deus Não Peguei não O que acontece Se misturar sorvete Na vida? Gente, vai ficar muito bom Pera aí Tem sorvete Tem Eu comprei Gente, eu acho que vai ficar muito bom de manhã Muito bom Se você misturar firme com sorvete Seu comida são sempre muito boas E agora, bora lá? Bora lá Então, gente Sabe aquilo Que todo mundo está fazendo agora Que é aquele sorvete com sete belo Sabe? Que fica uma crachinha de sete belo E aí depois vem o sorvete Ai, gente Fica muito bom Vamos ver na imagem, né, gente? Porque eu nunca provei Mas agora, minha mãe A gente vai tentar fazer com A fine de bananinha Gente, não dá pra ver quase nada da câmera Olha lá em cima, tá explodindo E agora ela? Não, não, gente Eu vi Ela ficou Ficou muito cheia Ela ficou parecida E agora A gente vai pegar o sorvete E colocar ali Gente, a gente vai ter Eu acho que o melhor É a gente esperar um pouquinho Depois a gente vai tentar enrolar É, tá quentinha ainda E a minha mãe vai colocar Sorvete É de coco, tá, gente? Se vocês quiserem Botamos aqui A maziquinha E nós vamos tentar enrolar Gente, melhor não Ih, tá mole Acho que tá muito mole Essa sobremesa de fine Com sorvete Vamos tentar deixar No congelador Então, gente Enquanto a bala resfria A gente vai fazer Próximo cheia Então, bora lá, mãe? Esse Enquanto isso, como? Será que tá a bala fina na Coca-Cola? Gente, eu tô muito ansiosa O que acontece se colocar Pino, bicarbonato Com vinagre? Eu não sei Eu vou querer comer A gente já pegou aqui o vinagre E colocamos nas duas coisinhas Agora, bora jogar Coloca Pode colocar E a barolinha Look A princípio Não aconteceu nada, né? Acho que é melhor Tu colocar o teu óculos Ai, gente É verdade Já peguei aqui Meu óculos Então, vou colocar uma colher Com toque de vinagre? Sim Então, pega ali De molhadíssimo Vai Lembrando que tem Médicos aqui do meu lado, tá, gente? E vem Então, gente Temos esse O que será que é? Vamos lá Vamos lá O que acontece se assar a Pini na Air Frye? Gente Já tô aqui com a Pini E agora bora colocar Vamos colocar 200 graus O que acontece com a Pini A 200 graus? Vai explodir Gente Cadê meu óculos? Pega o óculos Já tô preparada Agora é só esperar, né? A gente vai pintar Então, gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo Com balafine De desafios Já vai Escrevendo aqui nos comentários Pra vocês terem Mais vídeos como esse Gente Vocês tem que comentar Eu quero mais experimentos Como esse Vamos dar uma espiadinha Como é que tá? Bora Nada Gente Não tem nada Acho que não chegou A 200 graus ainda, né? Não Não Quase que explodiu, hein? Gente Me comentou feio Já pintou E agora bora ver Tcharam Agora eu vou colocar no prato Tá literalmente respirando Respirando Gente, ela tá borbulhando? Borbulhando Não tá respirando O recheio separou Olha Separou? Aham O recheio sepra fora E aqui é a casquinha E aqui é o recheio Gente, eu não esperava que você fique esse resultado Gente, eu vou experimentar já o recheio Que já tá na colher, né? Aqui ó, gente Recheio Muito bom O que que é melhor? A capinha ou o recheio? O recheio Gente, a gente Acabei de tirar da geladeira Tá durinha, filha? Bate com a colher pra ver Nossa Acho que vai ficar crocante Vamos tentar pegar ela na mão Espera aí Ah, eu ia tentar tirar Mas não vai dar não Não Deixa eu ver Tá muito colada Não sei se vai dar pra comer Por que não? Quer isso que eu tenho de cortar? Quero Ai, meu Deus Caliente Olha que delícia Gente, alguém gosta de sorvete de coco? Eu gosto Vamos ver se ficou bom? Sim Mudou, 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 mudou Não, ficou bom Não gostei Então agora A gente vai voltar com vocês amanhã É Pra ver aquela bala fina com coca cola Tá lá, ó O que aconteceu com a bala finitube 24 horas dentro da coca? Então eu já volto com vocês Oi, gente Ah, muito ansiosa Pra ver como que vai estar Já volto assim um dia 24 horas Gente E a finitube tá aqui dentro Ai, querendo, não querendo O que será que tá meio nojento parece isso daí? Posso tirar? Pode Tira, tira É muito nojo, gente Ficou só o recheio, será? Tenta botar no prato Meu Deus, agora que eu vi O que? Separou? Ah, separou de novo Não, gente, eu não quero Queres que eu tire pra ti? Peraí então Tá muito nojento Olha Tá muito nojento mesmo Ai, gente Não consigo Aqui é só o recheio Parece Olha só Parece um cérebro Parece um pígano Ui Agora vamos ver Mas tem outra parte lá embaixo Que é a parte da casquinha Que tá aqui Meu Deus A gente inchou Ai Mãe Olha só Gente Parece que a gente pegou Uma comida de 100 anos atrás Aham Eu vou provar Tá em decomposição essa Fini Tem certeza que tu vai provar Bora lá Então, Helena Fini Finizinho Ou finizão Vamos ver qual o tamanho do prato Que você vai ter que fazer Um, dois ou três? Dois Fini Você vai ter que fazer Um sorvete No tamanho normal O quê? Você tem Trinta segundos Pra pegar esse ingrediente Ah, eu não sei Vai começar agora Já Pegou tudo Falta um prato Rápido Ai Meu Deus Deu Acabou o tempo Ela pegou todos os ingredientes Que tinha na bancada Quase esqueceu do prato Então agora eu organizo a tua bancada Aí pra gente começar Tá Então, gente Pra esse desafio A Helena vai ter Três minutos Valendo Bora lá Gente, essa aqui é a minha ideia Eu vou fazer um potinho Com essas Finis Pra ver se tá, né E depois eu vou Colocando as bolas de sorvete Vai ser Vai ser o Fini de melancia Acho que o Chicoeste E o meu Vamos lá Vamos lá Tá passando Trinta segundos Já passou Então, gente Só pra avisar vocês Que depois eu vou ter que avaliar o prato É tipo MasterChef É, parecido com MasterChef Ficar a sua boca Pode pegar um clips Ah, é Como é que eu vou pegar um clips É que não tem como Olha o meu pote Chegou Ó, tá ficando lindo, hein É que ele vai abrir Eu vou avaliar a apresentação do prato Vou avaliar se ficou bom Eu queria ter três horas Não três minutos Passou um minuto até agora Não, mãe Olha só, gente Que tecnologia Você vai poder comer o pote Eu não sei como que eu vou fazer o chão Então eu não vou fazer Só vou forrar a bolinha de sorvete Que já são bolinhas Ah, vão ser mini bolinhas de sorvete Sim, vou fazer quatro bolinhas Só isso? Um pote desse tamanho E só quatro bolinhas? Não, mãe Vai ter mais Ah, tá Olha só Só Ó, tem um minuto só Se eu fosse eu já botava no prato Mãe, não pare O negócio não serve Desmantou tudo Mãe, não Eu não sei 30 segundos pro final Meu Deus Que é ruim O que que vai fazer? Hum, pra dar uma enfeitada Vamos ver como é que tá Não tá muito parecendo sorvete isso não Ah, sim Tá acabando Tá acabando o tempo Cinco Que surto agora Quatro Três Dois Um Levanta a mão Levanta a mão Acabou o tempo Helena, pode trazer o seu prato aqui até a bancada Então Helena, qual o nome do seu prato? Sorvete pop de fio Vamos ver então aqui Aqui a apresentação ficou Bem alegre Divertida Hum Achei bonita até Gostei Muito bonita e divertida Provaram O que seria isso daqui? São pipocas de marshmallow? Sim Pipocas doces Hum Bem, muito gostoso Tem várias, várias pipocas no meu prato E essa É comestível? Sim Você usou o que aqui? Eu usei Fini Nossa, que dúvida Que dúvida que eu usei Você usou o que aqui? Nesse potinho vermelho Isso Eu usei Tubes Tubes Qual o sabor? É De morango Tubes de morango É Vamos provar Que é a casquinha no carro Não o potinho Muito gostoso, tá? A combinação dos sabores na boca ficou muito bom Agora, né? Vamos ver os próximos, né? Será que vai ser finizinho ou finizão? Não sei, gente Tô muito ansiosa pra saber o que você vai pedir, hein? Mãe, pra mim fazer Vamos lá Um ou dois? Um Dois Finizinho Eu queria o finizão Mas tudo bem, gente Finizinho Mas complicado Então, Helena O mini prato que você vai ter que fazer Usando as balas Fini Batatas fritas de Fini Mini batata frita Nossa Então, eu quero um prato bem bonito, hein? Não é só pra eu dar um monte de batatinha ali Então, pra eu fazer esse prato de batatas fritas de bala Fini Você vai ter Sete minutos Os mesmos Três minutinhos Ô, mãe, não dá Porque eu tenho que cortar Eu tenho miniatura Preciso de mais tempo Tem que se concentrar melhor, né? Dá tempo suficiente Preparada? Sim! Valendo! Bora, 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 bora Pô, isso daqui é muito complicado de cortar Mãe, isso daqui é complicado de cortar É duro? É? Tá do dedo Mãe, não dá pra cortar Tem que trocar a faca? Ai, amor Não sei, né? Vamos ver se corta Tá cortando? Ó, a batata não vale Eu disse que ia dar tempo, né, mãe? Eu disse que não ia dar tempo O que aconteceu com a tua voz? Sim, vai Eu tentei agora Ó, se passou um minuto Essa é a porção que você serviria no seu restaurante? Sim! Três batatas numa porção? Ô, gente, é impossível fazer isso Tem que fazer em casa, mas pelo amor de Deus Vamos ir pra cá sozinha, tá? Se for usar faca, sempre com a supervisão de um adulto Não precisa nem falar, né? Cinco Quatro Helena, pelo amor de Deus Três Dois Ai, meu Deus, Helena, anda Um Acabou o tempo, levanta a mão Ei, não vai Levanta a mão Pode trazer o seu prato até a bancada Aqui, meu prato, chefa Então, me fale um pouco mais sobre o seu prato É... o meu prato, ele... Ele é miniatura, né, como você já pode perceber Ele... é batata rústica Ah, batata rústica Ao molho de... Fini O que é isso, meu filho? Ao molho de Fini Ah, você misturou, ficou meio agridoce o seu prato Sim Quer que eu prove? Não Então, Helena A tua apresentação Eu achei um pouco simples, tá? É... achei também uma porção pequena demais Poderia ser bina e batatas Mas tem pouquíssimo no prato Agora vamos ver o sabor, né? Se no sabor vai Compensar Vamos pegar aqui uma batata com um molho, né? Tá crocante por fora, macia por dentro Uhum O ponto da batata tá excelente O molho combinou também com a batata Só a apresentação que com mais ou menos, né? Aham Agora nós vamos ter que fazer um finizão Pratão de... qual será a comida? Pizza Não O quê? Vai ser um hambúrguer gigante Nossa Quero ver como é que eu vou conseguir comer, né? Esse hambúrguer gigante depois Você tem três segundos pra pegar o... Cuidado pra não quebrar o prato Pra quebrar, pegar o seu pratão Já Um Dois Oh Meu Deus Perragui Esse hambúrguer gigante Você vai ter... Quantos minutos? Dez Dez mil Seis minutos Seis minutos Seis minutos pra fazer esse hambúrguer Gigante Olha o meu prato Gigante Vai pedir a cara Um, dois, três e... Valendo A Helena vai começar pelo quê? Gente, eu não sei o que eu faço Eu vou tentar fazer o pão primeiro Deixa eu pegar tudo Porque eu tenho certeza A Helena vai usar É... Gente, vai ser um pão baguete, tá? Pão baguete? Sim, pão baguete Porque aí vai ficar Intado E eu vou falar Esticado Tá meio pequeno Esse seu pão aí Pra ser um pão gigante Calma, amiga Gente, eu vou fazer carne rosa Porque ela vai estar crua Olha, eu tô achando Meio pequeno Esse hambúrguer aí Que pequeno o quê, né? O que fazer? Tem que colocar mais? Não vai passar Olha que lindo Cheio de açúcar Meu sal O que que é essa carne aí? Essa carne, ela é Em vez de eu fazer carne normal Sabe, eu faço carninha Meio ser grossa Tu fez empanado É, eu fiz empanado E ela é carne de presunto Muito bem que beleza, né? Carne de presunto Neve, neve, neve Tudo bem que eu nunca vi Colocou a carne Agora ela tá fazendo o quê? Colocando tempero especial, gente E daqui, por mais que não pareça Mas é o alface Então vai lá Tá passando o tempo Rápido Faltam só dois minutos Ah, gente Tem que colocar o queijo Que eu vou deixar aqui memo Memo? Meio de volta Meio de volta Peraí, gente Rápido Faltam 30 segundos 30 segundos Vamos lá Vamos lá Eu fico muito desesperada Com esse desafio, gente Que minha mãe faz Meu Deus Cinco Quatro Três Dois Um Levanta a mão Acabou Não E cada um Passa Então, Helena Fale um pouco Sobre o seu prato Então Eu fiz um Um hambúrguer gigante Ele é gourmet Não é gourmet Ele é Ele é lá Uau Uau Da França Que é desconstruído Então ele não tem pão inteiro Qual o nome do seu prato? Hambúrguer Gourmet Desconstruído Então, gente Olha só aqui O tamanho do hambúrguer Olha só, gente Ai, que satisfatório Como que eu vou conseguir Comer este hambúrguer, Helena Não sei Não vai destruir tudo Vou tentar dar uma mordida neles Será que eu vou conseguir? Olha o que eu fiz com o hambúrguer dela Vamos tirar um pedaço, então Um Dois Três E Tira de tudo agora Então, Helena Seu Super hambúrguer De balafine Está Aprovado Ê Ficou gostoso, né? Não é muito saudável, mas É só pra fazer de vez em quando Então, galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E Super beijo E tchau Fui